E aí pessoal, tudo tranquilo? Olha aí, lá pra baixo tá tudo pronto já, tudo certo Agora eu vou, eu tô fechando esse trecho aqui que eu terminei agora Calçando aqui a tubulação Até chegar outra carreta aí Aqui não tá tendo, é, sendo necessário bater sapo Aqui tá só, só cobrindo mesmo e batendo de esteira Aqui também vai ser, vai ser feito o corte aí, é, terraplanagem, tudo aí ó Troca de solo na primeira camada, porque Muita material aqui que é muito podre Então eles vão fazer uma troca de solo aí, não vai ser a gente não Vai ser o pessoal que pegou a pavimentação aqui A abertura de rua e pavimentação A nossa parte basicamente é esse daí, fazer a galeria Comprei ela Dá uma batida de esteira só e já era Você tem que ver aqui vai ser todo o ovo e pavimentado depois Com boa parte dele E aí Muita Hoje é quinta-feira Dia 29, eu acho 29 de Pouco feio Já era 2018 Já era Já era 2018 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 Já era 2019 Já era 2018 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A foto não aparece. O pessoal não quer mais. De limpeza de tanque não aparece. Se aparecesse um tanque, pelo menos por ventes. Já dá uma desbaratinhada boa. Aqui não aparece nada. Se aparecer também eu vou ter que fazer o trailer primeiro antes de limpar, porque você perde o costume. Aqui, galera, aqui é só abrir bala, altura, até a altura, mais nada. Descer tudo. E isso aqui, ó, fechar. Tem muita preocupação. Bom, mas Deus sabe o que faz. Beleza, galera? Show de bola. Vou parar aqui que eu vou... Descer naquele buraco ali agora. Vou puxar uma terra lá pra dentro. Vou deixar igual aqui pra se chover, não. Estragar o serviço aqui. E começar a bater aquela liga esteja. Beleza? Isso aí. Forte abraço.